Eu vou te ensinar então como que você faz pra poder mandar arquivos pelo WhatsApp sem perder a qualidade Primeiro de tudo, você vai abrir a sua galeria, vai escolher a foto que você quer enviar Vai selecionar aqui a foto, ah eu quero mandar uma foto, então você seleciona ela aqui Clica aqui e coloca, rola pra baixo aqui e coloca aqui ó, em salvar em arquivos E aí você vai salvar lá nos seus arquivos Feito isso, ela já vai estar lá nos seus arquivos Pra você enviar sem perder a qualidade, você vai escolher então a conversa Vai clicar aqui no maisinho, clicar em documento e vai clicar na foto A hora que você clicar na foto, ele vai enviar esse documento pra pessoa do seu WhatsApp sem perder a qualidade Lembrando que tem um limite, se você quiser enviar um vídeo, o WhatsApp limita até 50 MB, beleza? É um arquivo assim, bem levinho mesmo, mas você consegue mandar várias fotos aí sem perder a qualidade Porque quando você manda uma foto direto da galeria no WhatsApp pra pessoa, ela perde bastante a qualidade, beleza? E na hora que ela for salvar, se ela receber, é só ela clicar em cima, clicar aqui no sinalzinho da setinha ali E clicar em salvar imagem, que essa foto já vai estar salva na sua galeria sem ter perdido a qualidade, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou dessa dica, comenta aqui embaixo Eu assisti até o final e gostei da dica, beleza? Pra eu poder estar trazendo mais dicas assim pra vocês Um abraço!